Welcome to Bally's Basics in Education and Learning, that's me! Let's see how it is, we have the story mode and endless mode. A difference between one and the other, we have to collect 7 notebooks and go to school. And in the endless mode, we have to collect the maximum of notebooks that I can. So let's go to the story mode and remember... Oh my god! How are you, Bally's Basics? How long? Well, I need to do my first lesson, guys. Look, there are many lessons here, I can't be errant, because it's very brave. Now it's time for everyone's favorite subject mode. 4 plus 5, 4 plus 5, 9. 2 minus 1, is equal to 1. 1 plus 5, is equal to 6. That's right. Thank you, Bally's Basics. Let's go, guys. I'm very intelligent. You're a big prize! A shiny corner! Uh, he gave me a moeda. Aqui é assim, my friends. A gente ganhou uma moeda por ser um ótimo aluno. E você, um ótimo aluno na escola? Deixa aí nos comentários que eu quero ver quem é bom na escola. Problem 1. 1 menos 8. Minus... R equals... Com certeza é... É menos 7. Baldi, senão fica nervoso, Baldi. Meu Deus, ele ficou bravo. É menos 7. Agora ele tá muito bravo. Eu vou sair correndo daqui, porque... Ele tá bravo. Ele tá vindo carrega. Meu Deus do céu, corre! Eu preciso de notebooks. Agora eu preciso fugir. O mais rápido possível. Tá, rodo. Não dá pra passar... Ok. Tem um cara ali. Bom. Eu preciso de alguma coisa que eu não lembro. Porque faz anos que eu não jogo esse game. E eu nunca escapei dessa escola, eu acho. Ou já escapei? Agora eu não me recordo. Mas vamos lá, vamos lá. 4 mais 8. É igual a 12. 5 mais 1 é igual a 6. Ih... Que é igual a 8. Tá. Eu peguei mais um notebook. 3 de 7. Peguei uma tesourinha também. Eu não lembro o que todos os itens fazem. Vamos jogar agora. Não. Não quero jogar. Que que é isso? Ah, olha só. Tem um chocolatinho aqui, galera. Tá. Cadê minha moeda? Eu perdi a moeda. Tudo bem. Vambora. Onde que tá Baltz? Meu Deus. A mãozinha. A mãozinha tá ali. A mãozinha... A mãozinha fugiu. A gente tá com o telefone. O outro ali também. Tá. O tempo. Podemos congelar o tempo. Nossa, só que até eu chegar até ali pra pegar... Vamos pegar. Beleza. Eu preciso descansar. Ativamos o tempo. Vamos. Preciso descansar. Descansa. Descansa. Calma, Baltz. Calma. Calma. Eu prometo que eu nunca mais vou errar. Vou descansar. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Descansa. Ah, agora corre. Tem um notebook ali. Meu, eu preciso lanchar. O que foi isso? Uh, olha aqui. Bissoda. Não! Não! Eu vou comer um chocolate. Aí. Pronto. Recuperei tudo. O chocolate é bom, galera. Não! Não! Pronto? Não! Um, dois, três... Vão! Vamos jogar de novo. O jogo tá bem diferente. Eu percebi, viu? Ok. Não vou correr. Não vou correr. Isso aí. Esse notebook é meu. Vamos lá. E cada vez que eu... Acabo pegando mais Notebooks... Eu vou deixando ele mais rápido. Então, erros não são permitidos mesmo aqui na escola de baldes. Porque foi pra detenção. Senhor, mas eu não fiz nada. Eu tô tentando estudar. Eu só errei. Não, ele tá vindo, mano. Ele tá vindo. Ah, eu vou tomar o tapa do laicão. Ah, não deu pra fugir. Spin and Splembs. No nada. E por ter perdido, começa tudo de novo. Tá, vamos lá. Vou tentar acertar tudo, galera. Com certeza é 12, né? Com certeza é 8. Com certeza é 2. É. Muito bom, né, baldes? Eu sou rápido. Muito obrigado pela moeda. Vamos lá. Problema 1. 4, minus... Menos 4. Yeah. 16. Problema 3. Meu Deus! Plus... Cara, o que ele falou? Olha aqui, o negócio explodiu. Não tem como resolver. Eu sei que tem um mod que você resolve esse problema. Que aparece ali a conta certinha. Aí você resolve e é isso. O baldes não te caça. Só que você não pode errar nenhum notebook. Sweep, sweep, sweep. Sweep, sweep, sweep. Ah, vai me pegar. O baldes está vindo. O baldes está vindo. Type. Senhor, não estou correndo nos corredores. Ok, muito bom. Tá, essa é a chave principal. Eu vou comer um chocolate. Aí. Agora eu consigo correr por mais tempo. Porque até o chocolate terminar o efeito, a gente pode correr bastante. Tá, eu não... Eu precisava da moeda para ligar esse celular. Meu Deus, o que é isso? Bota? Big All Boots. Ah, tá. Isso aqui é uma novidade para mim. Zero. 16. Zero. Vamos lá. Muito bom, hein? Muito bom. Errando sempre as últimas perguntas. Impossíveis. Mano, o que essa bota faz, galera? Não é da minha época essa bota. Tá, tem uma moeda ali. E eu vou pegar essa moeda. E tem outra aqui também. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui. Olha a bota de novo, mano. Essa bota poderia me deixar mais rápido, né? E aí, Baldz? Ui! Eu pensava que o tempo deixava... Ah... Ai, meu Deus. Vamos agora? Sai daqui, Baldz. Ainda bem que eu tinha o refri. Obrigado, obrigado. Me solta. Aí. Meu Deus. Sai, Baldz. Sai, Baldz. Ah, me pegou. Eu acho que eu preciso da fita depois que ele se transforma no toca-fita, né? Como tem esses itens novos, eu acabo me perdendo. Não que eu não me perdi antigamente, né? Mas agora parece que eu me perco bem mais, porque esse negócio da bota... Não lembro. Eu já vou pra detenção. É, eu já vou pra detenção porque ele me viu. Ai, meu Deus. Ele me pegou. Agora, a gente tem que esperar 15 segundos pra sair da detenção. Se eu não posso correr no corredor, por que ele corre? E aí? Hum? Hum... Quero ver você me explicar isso daí, senhor. Da detenção. Ele vai me empurrar. Não, não quero... Não quero me casar com você, senhor. Que porra. Tá, vamos lá. Vamos colocar aqui as numerações. Eu posso errar direto, né? Se eu estivesse fazendo uma speedrun. E daí, de qualquer jeito, eu vou pegar o notebook. Mas essa não é minha intenção. Eu posso usar isso aqui pra cortar a corda da menina. Agora eu lembrei. Ow! Ow! Ah! Tá, vamos correr daqui. Eu tenho quase certeza que isso aqui é pra cortar a corda dela. Eu tô lembrando. Eu tô me recordando agora, galera. Preciso descansar. Eu tô sem energia. Pra onde o Baldis tá correndo? O sol tá sumindo. Ih... Tô ficando preocupado. Tá, 5 menos 1. 4, 7 mais 4. É 12. Mentira. É 11. Que isso, meu. Parece até que você tá prestando atenção na aula. É por isso que o Baldis fica bravo. Não pode errar desse jeito. Vamos lá. Vou pegar esse outro. Let's play! Vem, vem aqui. Vem aqui. Vem. Ah. Ah. Eu tô correndo. Ela tá correndo. Por que você não prende ela? Hum. Justiça isso. Ó, mais um notebook. Boa. Tá. Vamos lá. 15. 7. Vou colocar 0. Se. Ah, eu consegui errar. Que coisa. Não é mesmo? Agora ele vai vir muito nervoso. Meu Deus. Ele tá... Ele tá batendo muito. Ah, não. Olha que azar. Ferrou, galera. Vou ficar sem energia agora. Eu preciso descansar. Nossa, ele tá muito bravo. Ele... Olha o tapa. Olha o tapa. Nossa, ele pegou. Tesoura. Tesourou mesmo a gameplay. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Estou com o Baldz Basics em 2022. A sua versão 1.4.3. Eu não lembro qual era a versão que eu tinha gravado há anos atrás. Mas me deu uma nostalgia de querer jogar esse game de novo. Ver se tinha novidades. E Baldz é Baldz. E Baldz é muito bom, galera. Vou ficando por aqui. Conto com o seu like. Inscreva-se. Ativa o sininho. Se você recebeu aquela nostalgia. Aquela coisa, sabe? Maravilhosa. Até a próxima, ó. Valeu!